Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o tema vai ser a inclusão social e o combate ao racismo. Já viemos tratando desse tema há algum tempo. Para tratar desse assunto, vamos conversar no primeiro bloco com a advogada Noemi Santos, que vai falar um pouco mais sobre o projeto, o Comitê da Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Santa Maria. Tudo bem, Noemi? Tudo bem, bom dia a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar aqui conversando com vocês para tratar de um tema tão relevante para nós e para a nossa sociedade aqui em Santa Maria. Noemi, nós que agradecemos a tua disponibilidade. Eu queria que tu explicasse um pouco mais o projeto, o Comitê da Igualdade Racial. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo amplo, de todo o Brasil. E existe um núcleo aqui em Santa Maria, dividido em vários comitês. Queria que tu explicasse um pouco mais, de forma objetiva, o projeto aqui em Santa Maria, o Comitê da Igualdade Racial. Sim. Esse comitê, ele faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, né? Que é uma entidade nacional, né? Que tem a nível nacional. E aqui em Santa Maria, a gente criou o núcleo, né? Que se chama Igualdade, Núcleo da Igualdade Racial. E aí, a gente, através do núcleo e dessa parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, a gente pensou em fazer uma campanha de conscientização, de valorização da mulher negra no comércio local. Então, essa campanha, ela tem o intuito de gerar essa sensibilização no comércio, né? Para que as mulheres, ao ingressar num determinado estabelecimento, que elas sejam bem atendidas e que estejam, né? Sejam tratadas como consumidoras. Porque o que que acontecia? Muitas vezes, as mulheres negras relataram, né? Nos encontros que a Deborah faz no Afrocoaching, de que as mulheres eram perseguidas nesses locais. Muitas vezes, chegavam lá, havia uma excessividade no controle dessa consumidora dentro desses espaços. E aí, a gente pensou nesse selo, justamente, para que a empresa que, se eu voluntariar a aderir à campanha, ela recebe esse selo, que é gratuito, e ela vai, né, passar a dizer que a Nina, aquele estabelecimento, as consumidoras, as mulheres negras são bem-vindas. Me diga uma coisa, Noemi, quando foi criado o comitê aqui em Santa Maria? Desde quando ele existe? Ele foi criado no... O comitê, ele já tem mais de um ano, né? Ele foi criado, mas que ele começou a ter atividades mesmo, a gente começou agora esse ano. Então, ele foi criado em 2019, né? Pela Deborah, através do Grupo Mulheres do Brasil. E agora, a partir de 2020, né? Esse ano, a gente começou a se juntar mais mulheres, né? Eu comecei, ela me convidou, comecei a fazer parte. Outras mulheres que entregam, que é a Bárbara Alves, que fez o selo, né? E tem outras mulheres, como a Mariane Xavier, a Luciane também. Então, aí a gente, né, criou esse comitê, faz, né, reuniões virtuais agora, em função da pandemia, para a gente elaborar campanhas e ações, né, com as empresas aqui de Santa Maria. E quantas mulheres tem hoje, né, no Grupo Ativas, aqui em Santa Maria? Integram o grupo, né? Ativamente, nós somos em cinco, tem... que estão atuando efetivamente nessa campanha, né? Estamos eu, a Deborah, a Bárbara Alves, a Mariane Xavier e a Luciane. Somos em cinco que estamos atuando. No Comitê da Igualdade Racial. Isso, no Comitê da Igualdade Racial. Mas existe o Grupo Mulheres do Brasil, que ele possui outros comitês, né, que eu tenho um comitê aqui em Santa Maria, que é de sustentabilidade, que aí são outras mulheres que participam, que promovem ações voltadas para sustentabilidade. Mas o nosso comitê, que é de igualdade racial, ele é integrante, atualmente ele está com... integrante com seis pessoas e atuando ativamente nós somos entre cinco. Ah, então isso que eu ia ter perguntado. Além do Comitê da Igualdade Racial, existem outros comitês aqui em Santa Maria, composto por outro... composto por outro grupo de mulheres, sociais, é isso? Isso, isso, isso. Que temáticas são essas? Tu falou da sustentabilidade, existem outras temáticas? Que eu tenha conhecimento, não. Eu tenho conhecimento desse Comitê de Sustentabilidade. E como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu essa, na realidade, assim, essa problemática chegou até vocês e vocês, através dessa problemática, né, de muitas vezes as mulheres negras que frequentam o comércio serem vistas de uma forma discriminatória, né, e não como consumidoras, né? Como é que chegou essa problemática até vocês, né, para depois vocês desenvolverem esse projeto do selo, né? Sim, a iniciativa, ela surgiu através dos encontros que são feitos do Viva Ubuntu, que é feito com a Deborah Evangelista, que vai estar aqui mais tarde fazendo a entrevista também. A gente tem um grupo de mulheres que a gente faz reuniões virtuais, que se chama Mulheres Negras Antirracistas. E aí, nesses encontros, a maioria das mulheres relata que, quando entra, ao ingressar no estabelecimento comercial, elas, os seguranças, prontamente já olham e já tem um olhar mais, uma vigilância maior sobre aquela consumidora. Então, a partir disso, né, e isso é comum entre, né, todas, acho que não tem uma mulher negra, ou até uma pessoa, um homem negro, que não tenha sido perseguido, ou não tenha sido, né, que não tenha sido, ao invés de ser tratado como consumidor, as empresas, muitas vezes, né, a empresa de segurança, às vezes, não é orientada nesse sentido, né, a tratar aquela pessoa como consumidora. Então, a partir dessa necessidade que a gente, né, começou em ter um selo, né, e aí a gente fez uma reunião virtual, que foi feita no dia 30 de novembro, para prestar contas, né, onde participaram, participou a ENI, através da sua gerente de marketing, e que foi a primeira empresa que aderiu à campanha. E aí, a gente explicou, atualmente foram 50 empresas que estão participando, e aí a gente deu esse feedback para a empresa, e foi muito bom, porque ela nos disse que o retorno que está tendo a campanha para os funcionários negros da empresa, que estão se sentindo muito valorizados. Então, isso é muito importante também, não só para nós, mulheres negras, como consumidoras, mas também para a instituição, para a empresa que está promovendo essa ação, né, e está tendo também resultados junto com seus funcionários. Então, até o momento, Noemi, 50 empresas aderiram ao selo, né, que é o selo área antirracista, é esse o nome do selo, né. É isso que eu queria perguntar para ti, assim, esse processo de adesão, ele segue, ele não se encerra. Outras empresas que queiram aderir ao selo, podem procurar vocês, como é que é feito esse processo? Sim, como o selo, ele é, a ideia inicial era para sensibilizar o comércio, né, o comércio local. Mas, como o selo, ele é uma, ele está voltado para a área antirracista, a ideia é que outras empresas de outros segmentos, que não só do comércio, mas outros segmentos também que queiram aderir, né, a nossa campanha, podem, né, nos procurar e fazer parte, né, da campanha e receber o selo gratuitamente. E a nossa ideia é para futuramente a gente, né, manter essa parceria com essas empresas para que elas também passem a contratar funcionários negros, porque a gente, porque tanto a contratação de funcionários vai ajudar, né, em ações antirracistas dentro dessas empresas, e também já existe estudos, né, tem um estudo que foi feito pela McKinsey em 2017, nos Estados Unidos, em que a diversidade, a inclusão de diversidade nas empresas gera uma lucratividade em torno de 36% maior do que as empresas que não investem em lucratividade. Então, isso não, esse retorno, né, de se investir, de se pensar, né, nos consumidores negros, de investir em diversidade, ele não é bom só para nós enquanto pessoas negras, mas ele é bom também para toda a sociedade como um todo, porque gera lucro, né, para essas empresas também. Noemi, tu falaste há pouco da questão que os funcionários negros de algumas lojas têm se sentido mais valorizados, né, com a adesão dessas empresas ao selo área antirracista. Eu queria saber se vocês já têm um feedback, claro, é um curto espaço de tempo, mas se vocês já têm um retorno das mulheres, se através dessas empresas que aderiram ao selo, as mulheres negras têm se sentido menos vigiadas, mais valorizadas e mais vistas como consumidoras, né, e não como uma ameaça. Vocês já têm esse retorno também das usuárias dessas empresas que aderiram ao selo? Como a campanha ainda está na rua, né, a gente deixou para as empresas aderirem até o dia 30, de novembro, a gente ainda não teve esse feedback das consumidoras, né, até que a campanha ainda foi, nesse início, foi mais para sensibilizar as empresas a aderirem, mas a gente quer continuar monitorando, né, quer que as consumidoras vão nesses estabelecimentos, vão nesses espaços, que realmente vejam, né, qual é a diferença de atendimento entre um espaço que se preocupa com esse tipo de causa, né, que se preocupa em valorizar essa consumidora negra e ver a diferença e nos comentar. Mas a gente ainda não teve esse retorno das consumidoras, a gente está tendo retorno das empresas, enquanto com seus colaboradores, né, que veem essa campanha como um valor, né, para a empresa e para os funcionários. Noemi, tu falaste também, no início da entrevista, a questão de como o grupo de vocês, o comitê, se encontra. Eu queria saber o seguinte, como é que é feito esse encontro, né, vocês realizam através reuniões online, agora através da pandemia, como é que são feitos esses encontros? Atualmente, como a gente está nessa questão da pandemia, a gente está fazendo encontros virtuais, né, a gente, desde o início da campanha, quando a gente começou lá em final de outubro, a gente fez essas reuniões online, faz essas reuniões online, né, para ter esse direcionamento da campanha, né, mas a ideia é futuramente a gente, né, continuar fazendo, né, encontros virtuais e também para poder pensar outras ações para a gente levar para essas empresas. Então, rapidamente, estamos chegando ao final do programa, mas rapidamente, como é que, por exemplo, alguém, alguma empresa que queira aderir ao selo faz, né, como é que eles entram em contato com vocês? Sim, se a empresa quiser aderir, ela pode entrar em contato conosco, tem o grupo Mulheres do Brasil Santa Maria, que é a página no Facebook, que ali tem todas as informações relativas à campanha, e também nas nossas páginas pessoais, tanto na minha quanto na página da Deborá, do coach Deborá, também tem essas informações, aí a pessoa, a empresa, né, o contato pode entrar em contato conosco, e aí a gente, né, manda o projeto para a empresa, ou, né, conversa com a empresa e diz qual é a nossa ideia, e aí se a empresa quiser aderir, a gente vai lá, adesiva a empresa, e aí ela passa a adotar a campanha. Muito obrigado, Noemi. Nós voltamos em seguida com o segundo bloco, onde vamos entrevistar uma outra entrevistada, para seguirmos transcorrendo sobre esse tema, sobre esse projeto, né, de combate ao racismo. Não saia daí, voltamos em seguida. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Agora vamos conversar com a advogada Deborah Evangelista, que também participa do projeto que está colocando selos, o selo de área antirracista em algumas comércios, em algumas lojas aqui de Santa Maria. Deborah, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria iniciar perguntando para ti sobre a questão que tu explicasse um pouco mais no release que vocês nos mandaram, explicando o projeto, enfim. tem ali um pouco do conceito do projeto, por exemplo, quando foi criado. Eu queria que tu explicasse um pouco mais essa questão dos valores do projeto. Por exemplo, ali diz agir com leveza, dar aconchego, ter atitude, enfim, são seis ou sete valores. Eu queria que tu explicasse um pouco isso para nós. Qual a ideia desses valores do projeto? Muito obrigada, Matheus, pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui conversando. E realmente, assim, quando a gente montou, pensou no projeto, a gente, primeira coisa é, as ações que o Comitê de Igualdade do Grupo Mulheres do Brasil e Santa Maria forem promover, são ações que elas precisam tentar mudar a realidade. Ou seja, pode ser uma ação pequena, ela pode ser grande, mas ela tem que ser objetiva, ela tem que ter aquela persona que a gente quer atingir e o que a gente quer promover na sociedade. Então, assim, as conversas, as discussões, tudo isso é importante e vem antes da própria ação. Mas, quando a gente vai fazer ação, a gente tem que pensar nessa mudança na sociedade, nas pessoas que estão ali, e aí vem esse agir com leveza, de forma propositiva, de levar para as pessoas de uma forma mais tranquila e dialogada todo e qualquer assunto. E aí, eu acho que está o cerne da questão quando a gente aborda o tema racismo. O tema, por si só, ele já é pesado, ele é doloroso, ele não é um tema agradável, palatável de ser trabalhado. Então, se eu conseguir fazer com que trabalhar o racismo tenha uma modificação na sociedade a partir de uma linguagem mais produtiva, mais educativa, eu acho que a gente consegue atingir mais as pessoas, a gente consegue trazer as pessoas para uma educação antirracista. Então, por isso que toda a nossa linguagem, a forma de agir, não é uma forma agressiva, impondo, levando para a discussão do debate de forma não dialogada. Nós não somos donos da verdade, nós não inventamos a roda, mas nós conseguimos unir-nos a outras pessoas, a outros segmentos, unir-nos com outras instituições, outras iniciativas, fazer com que aquilo que a gente acredita realmente venha a acontecer na sociedade. Então, isso é a base lá. E quando a gente estava no comitê, a gente faz algumas ações e uma delas é conversar com mulheres negras, todas as quintas-feiras eu tenho live lá no Afrocoaching com mulheres negras. E começou a aparecer muito, assim, que ia no comércio, que chegava numa loja e a atendente não deixa para escolher as mercadorias, fica ali te perseguindo ou mesmo guarda. Ontem, a gente teve um arredondamento dessa campanha e uma das gurias estava junto e ela estava no supermercado, ela entrou no supermercado, o guarda seguiu ela até a gôndola, chegou um ponto que ela ia para outra gôndola, ela ia atrás, ela ia para outra, ela ia atrás. Essa mulher é uma mulher negra que é servidora pública municipal aqui de Santa Maria. Não tem nenhum perfil, ela não vai roubar nada desse supermercado, não é? A intenção dela era ir fazer compras. E ela enfrentou o guarda, ela disse, mas vem cá, por que que tu está me seguindo? Daí, claro, ele vê que a desculpa, não, eu não estou lhe seguindo, não, mas eu fui lá, tu estava lá, eu vim aqui, tu estava aqui, agora onde eu vou, tu estás? E daí ele disse, não, mas a senhora acha que tem algum problema? É porque realmente existe algum problema. Então, é sempre a inversão dos valores. E aí, eu posso ir para o enfrentamento dessa realidade, que ela é dolorosa, ou eu posso ir trabalhar essa realidade de forma diferenciada. e a campanha do selo, ela é exatamente essa, porque eu posso chegar e ver com essa mulher qual é o supermercado, é o supermercado X, entrar com uma ação judicial por racismo, por discriminação contra essa mulher. Vai mudar a realidade das outras mulheres que estão ali? Pode ser que mude, mas eu posso também fazer uma campanha de forma a chamar a atenção desse supermercado para essa ação e que essa ação é prejudicial para as mulheres negras e para a própria imagem do supermercado. E aí, sim, tentar trabalhar isso de forma educativa dentro da sociedade. E é isso que a gente tentou fazer com essa campanha do selo antirracista aqui em Santa Maria. Mas é isso que eu ia perguntar, a senhora um pouco já respondeu. Uma pessoa que passe por essa situação, uma mulher, digamos, eu vou falar uma situação hipotética, foi no comércio X e passou por essa situação de constrangimento, de um racismo velado, digamos assim, alguém perseguindo ela porque achou que ia roubar alguma coisa, enfim. Como essa pessoa deve proceder? Caso uma mulher esteja num supermercado, numa loja, e ela se sentir discriminada, ela se sentir perseguida na loja, ela deve comunicar ao gerente. Primeira coisa, comunicar ao gerente o que está acontecendo, ver o porquê, enfim. Só que tu também, nesse momento que faz isso, vai tomar os dados da loja, conversar com o pessoal. Muitas vezes, a gente não tem nem condições psicológicas de fazer isso quando a gente se sente atingido porque o racismo nos afeta de forma muito íntima. Então, o que ela tem que fazer? Ela sai dali, vai na delegacia de polícia e presta boletim de ocorrência, registra uma ocorrência, explica onde ela estava, o que aconteceu, se ela sabe o nome das pessoas, se ela tem algum dado da loja ou do supermercado, ela já informa. E aí, a delegacia de polícia vai estabelecer o inquérito policial para averiguar o que aconteceu. Matheus, isso também é educativo. Isso também é educativo. Eu sei que, às vezes, causa constrangimento, às vezes, é ruim, a gente não quer passar por esse tipo de situação, mas o nosso não querer passar por esse tipo de situação também abre portas para que essas situações continuem acontecendo. então é isso. Aconteceu, se sentiu discriminada dentro de uma loja, dentro do supermercado, aonde for, até numa repartição pública, porque agora, com a campanha do selo, nós também tivemos vários servidores dizendo, ah, Deborah, traga aqui no fórum, traga aqui na nossa secretaria, vai ser bem legal a gente ter o selo também. Então, a gente vem aí com uma segunda, um segundo nível de campanha, que é órgãos públicos e instituições públicas. antes disso, independente do lugar onde você esteja, é registrar boletim de ocorrência para que seja averiguado, para que seja montado todo o certame jurídico, para que seja feito a ação judicial. É muito importante, nós não temos, muitas vezes, outro caminho a não ser juridicizado. Agora, é claro, você pode chegar lá, pode falar com o guarda, vai falar com o gerente e, muitas vezes, essa situação já fica resolvida ali mesmo. de toda forma, de qualquer maneira, sempre buscar o inquérito policial, sempre fazer a reclamação na delegacia de polícia. Então, a primeira etapa foi com instituições, lojas privadas. Exatamente. o projeto vai fazer uma segunda etapa com instituições públicas, é isso? Exatamente, porque a gente teve bastante servidores públicos e foi muito legal. Matheus, essa campanha a gente teve, atingiu, a gente tinha alguns objetivos e nós alcançamos esses objetivos e atingimos outros. Por exemplo, quando a gente pensou a campanha, era para que as mulheres negras se sentissem melhor dentro das lojas, para levantar essa questão das mulheres negras serem perseguidas nas lojas, serem, digamos assim, supervisionadas de forma discriminatória dentro das lojas quando estavam fazendo compras. Esse era o mote central. disso, nós já tivemos muitas lojas que entraram na campanha e que disseram assim, Deborá, eu nunca pensei, nunca refleti sobre isso, não pensei que a minha instituição, a minha empresa pudesse ter essa função social de disseminar uma educação antirracista. Então, ele quis o selo exatamente para marcar que a instituição dele, a empresa dele tem uma linguagem antirracista. Outros me disseram assim, Deborá, eu nunca tinha pensado que eu não tinha contratado, nunca contratei uma atendente negra e não foi proposital. Eu não lembro se eu recebi algum currículo ou não, eu também não fui buscar, se passou alguém aqui deixando algum currículo não me chamou atenção. Então, agora, eu já me desperto mais para isso, porque eu nunca tive uma atendente que fosse negra. Outros, olha, Deborá, eu sempre quis ter clientes negras e eu tenho uma que outra que aparece aqui e esse é um segmento que me interessa. Então, assim, você veja que aí já despertou muitas coisas. Outros que são servidores públicos que sugeriram, Deborá, olha, meninas, tragam aqui também, eu acho que os órgãos públicos têm que entrar nessa discussão, tem que ser também um lugar de disseminação dessa cultura antirracista e aí também vieram alguns relatos de situações discriminatórias dentro de um poder judiciário, de situações discriminatórias dentro de repartições públicas. Então, isso tudo faz com que você veja bem, se levantou a discussão, se começou a falar sobre o assunto e afloram muitas outras situações que a gente não previu no início da campanha. Até era previsível, mas elas vieram como relatos mesmo de fatos que estão acontecendo. Mas veio também, Matheus, uma coisa que pra mim ficou muito muito evidente que trabalhar o racismo nós vamos muito tempo ainda. Ainda as pessoas têm a dúvida se racismo existe, Matheus. Pra nós isso é tão basilar, tão basilar. E teve pessoas que me perguntaram, mas, Deborah, eu tenho certeza, será que existe isso? Será que não é as pessoas negras que acham que são discriminadas? Será que é a pessoa que não se sente perseguida? Na verdade, o outro nem está perseguindo, mas ela está se sentindo. Então, tu tem assim, a todo, em cada empresa que a gente chegava pra levar o selo, a gente tinha todo um discurso, toda uma conversa de conscientização, de trabalhar essas questões, né, que o racismo existe, que é importante pra que todos nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que todos nós estejamos comprometidos com uma sociedade antirracista. E aí, não é questão unicamente da pessoa negra, a pessoa branca também ela precisa se envolver com isso. Deborah, também no release que vocês nos encaminharam, encaminharam pra imprensa, tem ali o Viva Ubuntu, né, eu queria que tu explicasse o que que significa o Viva Ubuntu, né, que tem relação com encontros que vocês realizam, eu queria que tu explicasse um pouco aí de forma objetiva. Isso, o Viva Ubuntu, na verdade, o Ubuntu, que é uma palavra africana, ela é uma palavra que traduz uma filosofia de vida, que é eu sou porque nós somos, eu só sou a Deborah porque você é o Mateus e eu só sou dessa forma porque você, Mateus, tem as tuas características e eu tenho as minhas e nós nos complementamos. Eu não consigo viver sozinha e nem você consegue viver sozinha. É importante que a gente esteja junto pra que a gente tenha uma vida harmônica, feliz, uma vida que seja agradável pra nós dois. Então, o Ubuntu é eu sou porque nós somos. Então, a gente tem a cada 15 dias, a gente reúne hoje, hoje, dia 2, é um dia que a gente tem encontro, à noite, 20 horas, via Zoom, a gente se reúne com essas mulheres que fazem parte do Viva Ubuntu. O que é o Viva Ubuntu, então? É o encontro de mulheres negras e antirracistas, são encontros online, onde a gente vai discutir temáticas diferentes. Então, a gente trabalhou, por exemplo, bonecas negras, a gente trabalhou paternidade, a gente trabalhou mulheres negras na política, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e ali nós vamos ter o quê? Mulheres brancas e mulheres negras juntas em prol dessa educação antirracista a partir das construções que nós temos. E como ele é um grupo de partilha, não é um grupo onde a Joana ou a Maria vai lá e vai fazer uma palestra, não. A gente tem a propositura do tema, crenças limitantes, aí o que é crença limitante para cada uma de nós? O que isso influencia na vida de cada uma de nós? Então, a gente tem um mote e a gente estuda, claro, prepara o material que é do tema daquele dia, mas é a coleta, é o compartilhamento dessas informações e dessas vivências que faz com que o grupo realmente seja produtivo. Então, a cada 15 dias a gente se reúne e aí surge muita coisa e nós temos mulheres, Matheus, aqui de Santa Maria, que surgiu aqui, mas nós temos mulheres de vários lugares do Brasil que também participam, mulheres até do exterior, vem uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, tem outra que mora no Canadá, então, são mulheres negras brasileiras que foram morar fora e que quando tem oportunidade participam e é muito gostoso porque traz uma outra realidade e mata a saudade delas também, da nossa cultura, do nosso jeito de falar, das nossas questões. Então, é um grupo muito produtivo, muito firme, hoje nós somos mais, nós éramos 186 mulheres quando a gente mandou o release, hoje nós temos com mais de 204 mulheres participando, são 206 mulheres que estão participando. Claro que não vêm todas no mesmo encontro porque como são temáticas, às vezes, aquele tema me afeta mais, então eu participo, às vezes, eu deixo de participar de um outro que é um tema que não tem muita a ver comigo, mas todos os temas eles são escolhidos pelo próprio grupo, a gente tem lá uma sequência de temas e aí é todo encontro, a primeira coisa é definir o tema dos próximos encontros e a gente tem os encontros online e como eles são de partilha, eles não são gravados, então isso também é muito importante que a mulher pode chegar ali, falar, dizer, então às vezes, muitas vezes se emociona, muitas vezes chora, mas é importante para que tenha também esse momento de suporte emocional que o grupo também propicia e é claro, muitas vezes a gente acaba fazendo um evento, um encontro fechado, como a gente diz e aí as gurias, não, mas esse tema é um tema importante e vamos levar para a comunidade, a gente faz um segundo encontro sobre o mesmo tema, daí sim, transmitido via Facebook e aí todas já sabem, já vêm preparadas sabendo que tem uma transmissão. Deborá, a questão, voltando à questão do selo, de área antirracista, o selo por si só, ele não vai acabar com o racismo nessas localidades, tanto privadas quanto públicas, que agora o projeto vai se encaminhar para instituições públicas também, como tu disseste, numa segunda etapa. É preciso seguir fiscalizando, seguir vigilante e seguir debatendo, porque é uma questão cultural, leva um tempo também. Quando a pessoa adere ao selo, ela está aderindo a uma causa, então a gente já mantém um banco de dados dessas empresas que aderiram, a gente vai manter contato com elas oferecendo outras atividades promovidas pelo grupo, atividades desde o tipo assim, a gente já tem programado agora para o ano que vem e aí vai variar em função da pandemia, hoje a gente vai presenciar um online, mas de encontros para falar dessa mulher negra, para estar sempre lembrando aquele lojista que ele tem esse compromisso com uma educação antirracista e o selo por si só, ele realmente não acaba com o racismo, mas ele traz, ele é aquela questão física da pessoa passar na loja e enxergar e pensar o que significa aquilo. Do próprio lojista, ele entra na loja dele, ele vê ali aquele selo, já traz aquela discussão por quê e aí do que que é isso é muito importante, Matheus. Nós, mulheres negras, acabamos ficando na invisibilidade, né? Nós não somos a persona de uma empresa pensando assim, ah, isso aqui, esse é um produto para as mulheres negras, o meu nicho é esse, então vamos valorizar esse nicho. E quando ele tem lá na sua empresa aquele selo, isso se torna mais visível, mais palpável, lembra-se mais dessa questão. Então pode ser que essa semana ninguém, tá lá o selinho, ninguém falou nada, mas daqui a pouco vem um cliente e diz, meu cara, o que significa esse teu selo aqui? Ele vai ter que explicar o que significa, por que que ele colocou esse selo. Então isso faz com que a gente esteja sempre em ação com essa, com essa, com essa empresa. Mas é claro, a gente tem ações propostas para todo ano. Então desde um concurso de vitrines, desde estar fomentando para que as modelos das lojas, que vão trabalhar, vão modelar, como elas dizem, também sejam modelos mulheres negras. Então a gente vai ao longo do ano sempre lembrando e fazendo atividades, propondo atividades para essas instituições, essas empresas em especial, mas não só. Além dessas empresas que já estão na campanha, a partir delas, conseguir que outras empresas venham a aderir a essa campanha o selo antirracista. Porque a gente deu o start dele agora. Mas a gente não vai, agora vira janeiro, a gente já vai estar nas instituições, daqui a pouquinho a gente já está visitando as empresas também. Teve uma empresa que me disse assim, mandou uma mensagem, porque até na forma de abordagem, Matheus, a gente cuidou muito. Então a gente mandava um e-mail oferecendo, falando da campanha, tudo. se não tem resposta, se não tem retorno, a gente não insistia. Então, num outro momento, a gente vai novamente voltar. E uma empresa, um proprietário me disse, Deborah, eu achei bem legal a tua campanha, a campanha de vocês, numa outra oportunidade, eu quero participar. Então, de repente, nesse momento, ele não se sentiu seguro o suficiente para aderir à campanha. Mas daqui a pouco, ele vendo que a gente está em atividade, que a gente está promovendo outras coisas, ele vai se sentir mais confortável também de assumir uma postura antirracista. Porque Matheus tem dois momentos. Um é eu ser antirracista e guardar isso em mim. Outro é eu ser antirracista e externar isso de alguma forma. Seja numa discussão, seja numa conversa, seja defendendo, porque isso também é importante. Muitas vezes, tu presencia situações de racismo e tu não gosta daquilo que tu vê, mas tu nada faz. Então, é outra situação tu externar. Então, aderir ao selo é externar. E isso precisa partir de uma reflexão. Então, não tem assim, chega lá e a empresa que aceitou o selo foi só porque é moda. Não. Ela sabe que tem um compromisso porque aquilo vai ficar fixado. Muitas empresas, Matheus, eu achei muito interessante colocaram o selo junto com os alvarás de autorização da empresa. Para mim, é um lugar muito significativo tu estar junto dos alvarás. Estar ali naquela representação legal da empresa, da constituição do movimento da instituição empresarial. Então, para nós foi muito significativo. Nós tivemos mais de 50 empresas e eu acho que a gente vai conseguir ter um bom número. Além do número, Matheus, a repercussão também foi muito importante. levantar a questão, isso foi muito importante. É uma tomada de posição, assumir isso, como a senhora falou, é uma tomada de posição, seja da empresa, seja do cidadão comum, enfim. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas uma coisa nessa nossa conversa que me chamou a atenção é a questão dos manequins. Eu não me lembro de ter visto numa loja um manequim negro e acho que isso também é uma questão cultural. cultural, né? Também é uma questão cultural. Tem, eu não me lembro qual loja, mas tem uma loja que os manequins delas são todos pretinhos. Mas é uma loja, é uma loja que tem, a maioria tem os manequins brancos e as manecas, com aquele corpo mais resguio. Não tem uma manequinha mais gordinha, ou uma manequinha de cintura fina e quadril mais largo. Então, isso também são questões que a gente vai fazendo campanhas, vai trazendo. porque uma, que é importante, as empresas, circula muita gente, circula muita gente e isso é fundamental, as pessoas olharem e a mulher negra olhar e se sentir representada. Isso também foi muito importante, várias mulheres que entraram em contato conosco e disseram, ai, Deborah, olha, me senti representada nessa campanha, eu gostei desse selo. Por quê? Porque em algum momento ela se sentiu discriminada, ela se sentiu essa diferença. na oportunidade de repente não fez nada, ficou sentida, ficou abalada, mas passou. Então, agora ela se sente mais fortalecida. E outra coisa, Matheus, os funcionários, os colaboradores, as colaboradoras negras dessas empresas. Teve uma que a gente foi na empresa levar o selo e ela estava atendendo. Então, a gente deixou o selo, tudo, o gerente colocou, beleza, depois ela tirou uma foto, assim, bem faceira, ela com o selo, ou seja, a autoestima dela foi lá em cima. Ela se sentiu bem que aquela empresa onde ela trabalha aderiu ao selo, está lá, colocou ela também em evidência. Então, é uma outra repercussão que foi positiva da campanha. Deborah, muito obrigado, infelizmente, estouramos o nosso tempo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, fizemos esse retrato público em duas partes, com a Noemi no primeiro bloco e agora contigo no segundo bloco. Muito obrigado mais uma vez, viu? A gente que agradece, agradece o espaço e parabeniza, Matheus, pelo excelente trabalho que a TV Câmara vem fazendo. São vários programas, sempre com temas importantes, e isso é fundamental, ter um lugar onde a gente possa trazer ações, levantar discussões, promover na sociedade essas temáticas que muitas vezes acabam sendo esquecidas. Então, muito obrigada pela oportunidade, um excelente trabalho para todos vocês. Parabéns novamente. Igualmente para a senhora, um excelente trabalho e nós que agradecemos. Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E agradecemos também a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri